Vamos ao vivo com o Israel Espíndola? O Israel Espíndola está na Casa do Trabalhador e chega agora com as oportunidades de emprego. Israel Espíndola, bom dia novamente pra você. E como que a gente começa a semana em termos de oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. 108 oportunidades de emprego estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, Ana. E é claro, a gente vai destacar algumas dessas profissões que estão aí à procura deste profissional. 20 vagas para auxiliar de cozinha, 15 vagas para cozinheiro geral. Também tem eletricista de manutenção industrial, mecânico motor diesel, líder de manutenção mecânica, mecânico também normal para veículos, né? 10 vagas, motorista de caminhão guincho pesado comum que também está precisando deste profissional. Torneiro mecânico, trabalhador de agropecuária em geral e o vendedor de comércio varejista também está precisando. 108 vagas nesta segunda-feira aqui na Casa do Trabalhador, lembrando que o atendimento aqui é apenas pelo agendamento aí no aplicativo Emprego Mais. Então você entra nesse aplicativo, baixa na verdade no seu celular, você tem todas as informações dessas vagas e de outras vagas também, a qual a gente não consegue citar aqui porque são muitas. E também já aproveita aí para fazer o agendamento para a Casa do Trabalhador, que fica aqui na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Ana?